Salvação Interna, mensagem por Arthur Walkington Pank Filipenses 1 e 6 Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essas palavras apresentam um aspecto fundamental da salvação que agora é amplamente ignorado e é um dos pontos vitais em que o púlpito precisa ser testado, pois se ele estiver com defeito aqui, sua trombeta emitirá um som incerto. Infelizmente, a maioria dos púlpitos hoje está empenhada em declarar o que o homem deve fazer. As performances da criatura são a soma e a substância da grande maioria dos sermões modernos, as operações de Deus sendo relegadas para trás. É verdade que existem aqueles que têm muito pouco a dizer sobre o que Deus fez pelos pecadores, mas a maioria desses homens é radicalmente defeituosa em suas concepções do que deve ser feito nos pecadores antes que possa haver qualquer salvação para eles. Esses homens falam muito sobre a obra consumada de Cristo e muitos são enganados por eles, pois eles estão em grande parte, se não totalmente, em silêncio sobre a obra regeneradora do Espírito Santo. Bom poucos existem hoje que percebem que a obra regeneradora e santificadora do Espírito é tão indispensável quanto a obra sacrificial de Cristo. É por isso que muitas vezes ouvimos evangelistas não instruídos dizerem e lerem nos folhetos de nossos dias A salvação é somente pelo sangue de Cristo ou somos salvos somente pela fé, declarações que não são bíblicas, muito enganosas e altamente perigosas por causa de sua inclinação. Um homem pode ter as visões mais bíblicas da expiação e, embora isso possa evidenciar sua ortodoxia, não é prova alguma de que ele é uma nova criatura em Cristo. Ele pode honrar altamente a fé e afirmar veementemente que as boas obras não têm parte ou lugar na salvação da alma e ainda assim estar alienado de Deus. A menos que o Espírito Santo tenha começado uma boa obra em mim, então ainda estou morto em pecados. Aquele que começou uma boa obra em você. Ah, é isso que traça a linha de demarcação entre os vivos e os mortos. É isso que distingue o verdadeiro possuidor dos professores vazios. E por quê? Porque essa boa obra não está em nenhum de nós por natureza. Essa declaração exige uma palavra ou explicação e amplificação. Ainda permanecem no homem caído os remanescentes daquela semelhança ou semelhança de Deus na qual ele foi originalmente criado, como fica claro em Tiago 3, versículo 9. O apóstolo Paulo hesitou em não declarar que mesmo os pagãos mostram a obra da lei escrita em seus corações. Romanos 2 e 15 Os mais depravados e ímpios possuem uma consciência que é a candeia do Senhor dentro deles. Provérbios 20 e 27 No entanto, os não regenerados são totalmente desprovidos de até mesmo uma centelha de vida divina neles e, portanto, é dito deles, para nossa primeira divisão principal, consideraremos a natureza ou o caráter desta boa obra da qual o Espírito Santo é o agente. Sob esse título, nosso texto sugere quatro linhas de pensamento. Esta boa obra é um ato criativo da parte de Deus. E falar da criatura cooperando com o Criador em conexão com a criação é a linguagem da imbecilidade. Eu não era mais consultado e não tinha mais a ver com o meu nascimento espiritual do que com o meu natural. Nem o pregador tem mais participação na ressurreição da alma, que é o que esta boa obra é, do que na ressurreição do corpo. Deus e somente Deus é o autor disso. Em segundo lugar, ainda é uma obra incompleta, aquele que começou a boa obra em vós. Este milagre divino da graça é levado adiante de estágio em estágio. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Marcos 4, 28 É iniciado na regeneração, é continuado pela santificação, é consumado na glorificação. É muito importante que o cristão compreenda claramente este fato. Deus ainda não terminou com ele. Somos criaturas impacientes e desejamos voar antes que nossas asas cresçam. Muitas de nossas expectativas são tão injustificáveis quanto inatingíveis. É apenas a obra inicial que Deus operou no crente e permanece incompleta ao longo desta vida. Então não procuremos aquilo em nós ou de nós que será realizado apenas no céu. A perfeição sem pecado neste mundo é a ilusão de um louco. Terceiro é uma obra interna, aquele que começou a boa obra em vós. Esta é a sequela vital, necessária e indispensável do que Cristo fez por eles. O sacrifício expiatório do Senhor Jesus não os beneficia até que exerçam fé nele. E isso é impossível enquanto a pessoa estiver morta em delitos e pecados. Ele deve nascer de novo antes de poder crer salvadoramente e obter o perdão de Deus. A boa obra, então, é realizada no coração. Não é apenas limpar o exterior do prato, enquanto o interior fica todo sujo e imundo. Uma mudança radical é efetuada pelas operações sobrenaturais de Deus. Um princípio de vida espiritual. Uma nova natureza é transmitida. Uma semente incorruptível é colocada dentro da alma, que afeta radicalmente todas as suas faculdades, o entendimento, a consciência, os afetos e a vontade. Quarto, é uma obra soberana. Aquele que começou a boa obra em vós. Não é realizada em todos os membros da raça de Adão. E por quê? Porque Deus desembolsa sua caridade e distribui seus dons de acordo com o beneplácito de sua própria vontade. Esta boa obra não é realizada em ninguém, exceto nos eleitos de Deus. Tão pouco é feito neles porque são melhores ou mais dignos do que os não eleitos, pois não o são. Não havia nada neles para induzir Deus a realizar um milagre de graça em seus corações. Não foi porque eles desejaram ou oraram por isso, pois não há quem busque a Deus. Romanos 13, 11 Se for perguntado por que Deus os favorece em detrimento de outros, a única resposta que vem é Sim, ó Pai, porque assim te pareceu bem. Mateus 11, 26 Para nossa segunda divisão principal, consideraremos as evidências dessa boa obra. A grande questão que preocupa toda alma vivificada é Esta boa obra começou em mim? Este é um assunto que lhe causa a mais profunda preocupação possível, muito mais do que qualquer coisa relacionada com seus interesses temporais. Todas as outras considerações desaparecem em total insignificância antes desta importante indagação. O milagre da graça foi realizado em minha alma? É possível para mim ter certeza? Muitos respondem, não, declarando que este é um mistério profundo que é impossível para qualquer homem elucidar, insistindo que a segurança é apenas uma orgulhosa presunção. Mas a palavra de Deus declara, O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16 Contra essa declaração divina, Todas as objeções humanas são inúteis. Mais uma vez, lemos na palavra da verdade, Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. 1 João 5, 13 Portanto, a certeza é possível e desejável. Em vista dessas passagens, fica claro que podemos verificar se essa boa obra foi ou não realizada em nós. Mas como? Por seus efeitos. Lembre-se por um momento da natureza dessa boa obra. É divino, portanto deve estar muito acima de qualquer coisa que a criatura possa produzir. No entanto, é incompleto, portanto não devemos procurar algo já concluído. É interno, portanto está dentro, devemos olhar se quisermos identificá-lo. Esta boa obra é operada pelo Espírito Santo no coração. É algo que ele transmite e produz ali e pode ser descoberto pelos efeitos que a mudança produz ali. Ao desenvolver este ponto, nos esforçaremos para ser muito claros e simples. Primeiro, um coração angustiado é um efeito inevitável da boa obra do Espírito. Por natureza, o coração do homem caído é tão duro quanto o solo queimado pelo sol após uma longa seca. Seu possuidor é totalmente despreocupado com seu destino eterno, totalmente indiferente se o sorriso de Deus ou a carranca de Deus estão sobre ele. Completamente apaixonado pelo pecado, ele é totalmente estranho a qualquer dor ocasionada por ter desagradado e desonrado o Altíssimo. Mas quando uma obra da graça divina é iniciada nele, tudo isso muda. É como chuvas abundantes caindo sobre a terra e umedecendo-a. Seu coração é abrandado e castigado. Em consequência, ele está profundamente preocupado com seu destino eterno, muito preocupado com seu passado descuidado e maldade, temeroso de ter pecado tanto em seu dia de graça que está além do alcance da misericórdia. Seu coração está ferido ao perceber que ele ofendeu tão gravemente contra Deus. Em segundo lugar, um coração honesto é uma prova segura de que esta boa obra começou nele. Os que caíram em boa terra são os que, ouvindo a palavra com bom e sincero coração, aguardam. Lucas 8,15 Isso é o que os distingue dos crentes da terra estéreo. Mas observe bem a ordem. O coração deve ser honesto antes de poder ser corretamente designado como bom. Um coração honesto é realmente uma coisa rara e maravilhosa. Por natureza, nossos corações são completamente enganosos e hipócritas. É por isso que gostamos de ser lisonjeados e de buscar elogios. É por isso que, quando o pregador está consciente de ter falhado, ele fica mais ansioso para ouvir que seu sermão foi excelente. É por isso que ficamos contentes quando o fotógrafo esconde nossos defeitos. Agora, esse traço de engano não é removido na regeneração, mas um princípio de honestidade é transmitido. Ah, é exatamente com isso que me exercito, pois quem sabe melhor do que eu o quão dúbio eu sou. Se devo ser pesado contra a balança da honestidade genuína, certamente serei achado em falta. Não tão rápido, querido amigo. Deixe-me apontar como você pode descobrir se esse princípio de honestidade está em você. Se for, então você tem muito medo de ser enganado nos assuntos da alma e implora sinceramente a Deus que o examine e mostre seu estado real. Aquele com coração honesto deseja saber o pior sobre si mesmo. Avalie-se por esse critério. Nenhuma pessoa não regenerada pode sobreviver a isso, pois está determinada a pensar bem de si mesma, não importa que evidência haja em contrário. Alguém com coração honesto clama ao Senhor, se estou enganado. Ao supor que nasci de novo, revele-o para mim. Se eu for iludido por Satanás, abra meus olhos antes que seja tarde demais. Ninguém que não tenha um coração honesto irá orar sinceramente assim. Terceiro, um coração santo evidencia a obra de Deus em nós. Ah, você diz, isso me corta completamente, pois meu coração é muito profano. Nada que você possa dizer em contrário pode alterar o fato. sou um leproso espiritual, uma massa de corrupção, poluído no âmago do meu ser. E dizer que uma criatura tão vil como eu possui um coração santo é uma zombaria e uma mentira. Ouça, as graças do Espírito em nossos corações são como lindas flores crescendo em meio a ervas daninhas fétidas. Este é o grande milagre da graça divina, que a pureza é plantada em meio à impureza. Um princípio semelhante ao decristo é colocado no solo que é terreno sensual diabólico. Este santo princípio também não erradica ou reduz o pecado que o cerca. Não, aquele em quem ela habita frequentemente tem ocasião de clamar as iniquidades prevalecem contra mim. Salmo 65, verso 3. Esse princípio é evidenciado pela aversão à imundice que a cerca e pelo luto pela incapacidade de exterminá-la. Novamente, esse princípio de santidade na alma pode ser distinguido assim. Um Deus santo se deleita. Você não ousa dizer que se deleita em Deus? Mas você não admire e adora seu caráter? Você não percebe e reconhece que seus atributos são perfeitos? Você não anseia e busca comunhão com Ele? Os não regenerados não. Essa é a última coisa que eles querem. Seus momentos mais alegres não são aqueles que você passa em comunhão com Deus uma breve amostra do céu? Você não deseja ser conformado à sua imagem? Estas são algumas das marcas certas de um princípio de santidade no coração, nenhuma das quais são produtos da mera natureza, nem podem ser atribuídas a quaisquer refinamentos da carne. Quarto, um coração humilde é outra evidência segura de que a boa obra foi realizada nele. Necessariamente assim, pois nada é mais característico do homem caído do que autocomplacência e autossatisfação. Se então uma pessoa genuinamente detesta a si mesma, se ela reconhece francamente que suas próprias justiças são como trapos imundos, então um milagre da graça deve ter ocorrido dentro dela. Sim, diz o leitor duvidoso, endosso livremente a verdade disso, mas certamente não ouso reivindicar possuir um coração humilde. Como posso, estando plenamente consciente do fato de que tantas vezes estou cheio de orgulho? Ora, sou uma criatura tão presunçosa que assumo crédito pelo fiel cumprimento dos deveres e me aplaudo nas costas quando tenho liberdade para orar. Mesmo que eu seja castigado por um tempo, eu me parabenizo por minha crescente humildade. Não deve-se ressaltar então que a presença da humildade espiritual não destrói nem mesmo refino no orgulho natural. Não, não é essa direção que devemos procurar provas de sua existência. Onde então? Aqui. Se regenerado você não ousa, você não pode, você não poderia ficar a sós com Deus e se vangloriar diante dele. No entanto, o fariseu faz. Lucas 18, 11 Então você não é um fariseu, querido amigo. Quando diante de Deus você nega todo o seu próprio valor e se entrega a sua graça nua. Você, sim, então isso prova que existe um princípio de verdadeira humildade em seu coração. Você não está totalmente convencido de que se alguma vez for justificado deve ser por e por causa da justiça de Cristo e somente ela? Mas nenhuma pessoa hipócrita permitirá isso. Você não está profundamente angustiado com o funcionamento do orgulho em seu coração? Você não seria assim se não houvesse um princípio espiritual de humildade em você. Nenhuma pessoa não regenerada jamais se aflige com o inchaço da autocomplacência. Existem alguns cristãos mais fracos, não sei bem como chamá-lo, é uma modéstia exagerada um pensar e falar mal de si mesmos e o que eles pretendem fazer e levam as coisas muito longe dessa maneira como se não tivessem fé nem amor e escasseassem qualquer esperança e estão prontos para se expressar de tal maneira que parece beirar pelo menos uma negação da obra da graça em suas almas e é como um rasgo pela raiz tanto quanto neles residem os próprios princípios da graça nelas que nunca deve ser encorajado mas descontado. A menor medida de graça deve ser reconhecida e os homens devem ser gratos por ela e orar por um aumento dela é por isso que falamos tão claro e francamente acima agora querido leitor procuramos mostrar que a obra que o espírito começou naqueles a quem ele trouxe da morte para a vida pode ser descoberta pelos efeitos que produz sobre seus súditos favorecidos esses efeitos nós resumimos em um coração angustiado honesto santo e humilde esses são os índices seguros as marcas os critérios infalíveis pelos quais podemos identificar o milagre da graça do espírito tais graças adoráveis não são o produto nativo do solo humano da terra não eles descem de cima e são plantados na alma na regeneração não deixamos muito espaço para a terceira divisão principal para considerar a conclusão desta boa obra aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo uma das coisas que mais preocupam aqueles que tem um pouco de segurança é que a obra da graça divina dentro deles está fazendo um progresso tão pequeno ou melhor muitas vezes parece nenhum que não há crescimento na graça nem frutificação para aqueles que choram por causa disso o que foi dito acima é de fato uma promessa preciosa primeiro é absoluto e incondicional não há ressalvas ou estipulações anexadas a ele a boa obra prossegue como começou totalmente a parte da dignidade da criatura ou dos esforços da criatura e podemos acrescentar sua continuação como seu começo é perceptível apenas pelos efeitos que são produzidos em segundo lugar é uma promessa cumprida pela pura graça apesar de inúmeras falhas e pecados em si mesmo o crente é tão indigno no final de sua peregrinação quanto era quanto a boa obra foi iniciada nele é tudo de graça do começo ao fim terceiro esta promessa é aquela que brota do amor eterno e imutável de Deus que é solenemente prometido na aliança eterna e garantido pela obra infinitamente meritória de Cristo quarto esta promessa é assegurada pela onipotência divina apesar do pecado interior de um mundo hostil de um diabo oposto tendo por certo isto mesmo que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo ó que agradecimento e louvor são devidos aquele que capacita o crente a dizer o Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito tua misericórdia ó Senhor amém